Fala Zucrianas, Zucrianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play E no vídeo de hoje, galera, estamos com mais um lançamento pra vocês de Pokémon 1, galera No vídeo de hoje estamos aí com o Pokémon Final Adventure, tá, galera? Eu já cheguei a trazer esse game pra vocês aí, tá? Uma vez, tá? E vocês gostaram bastante, mas ele estava aí num formato de beta ainda, tá? E pelo que a gente vê e conferiu lá agora, desta vez o jogo lançou Eles não é um beta teste mais, agora é oficial, você pode jogar aí tranquilamente O jogo Pokémon Final Adventure aí no seu celular, beleza? O link pra você baixar vai estar na descrição do vídeo, tá? Game é incrível, eu não vou falar muito sobre ele, que eu já falei no outro vídeo Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse game aí, eu vou deixar o link do outro vídeo também Beleza? Pra vocês darem uma olhada aí no outro vídeo, se vocês quiserem Lá eu comento um pouco mais sobre o vídeo Dessa vez eu vim trazer aí só mesmo pra vocês a informação do lançamento desse game, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Que o jogo é muito interessante, muito da hora Na minha opinião, seria o melhor jogo Pokémon para Android da atualidade Pra quem conhece e já viu o Pokétal aí e já viu eu jogando aqui no canal É como se fosse aquele Pokétal que a gente viu, tá? Só que sem Fakemons, tá galera? Olhando a Dex dele, não tem Fakemon nenhuma, nenhuma, tá galera? Se vocês quiserem, cara, faz o seguinte Se você ainda tiver em dúvida sobre o jogo, se você quer ou não jogar esse jogo Deixa aí nos comentários, cara Deixa nos comentários e deixa o like Like, meta pra esse vídeo 70 likes Se esse vídeo tiver 70 likes aí, eu baixo o jogo, tá? Jogo um pouco aí e trago pra vocês a Pokédex do jogo Pra vocês saberem o que que tem e o que que não tem no game, tá bom galera? Eu vou deixar pra vocês essa gameplay passando aí Que é a gameplay do meu parceiro Ionda, tá? Salve Ionda aí pra você ter emprestado aquela gameplay Os créditos do canal dele vai estar na descrição do vídeo, tá? É só dar uma passada lá se vocês quiserem, ok? Então galera, vou deixar pra vocês aí o link certinho Tá na descrição do vídeo Também deixa o like aí, como eu disse Deixa nos comentários se vocês querem que eu jogue ou não, tá galera? Que aí eu trago a Pokédex do jogo aí pra vocês Verem como que tá, beleza? Então galera, também se inscreve lá no segundo canal Eu tenho um outro canal aí também Que eu trago muitas coisas diferentes do que eu trago nesse canal É meu canal pessoal Lá eu trago notícias Tudo que eu gosto em relação a notícias Eu trago lá de séries, de animes, essas coisas lá Eu vou trazer lá no segundo canal, beleza? Então galera, valeu Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar pra vocês aí A continuação dessa gameplay aí Pra vocês darem uma olhada, tá? Eu vou nessa então galera, beleza? Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo aí Deixa aquele joinha Se inscreve no canal Ative o sininho pra não perderem mais o vídeo Continue vendo a gameplay até o final aí galera Valeu, até mais Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.